Para que papai trabalhar? Trabalhar para que? Para que? O senhor vai trabalhar para que? Mas é foda o negócio. Mais uma. Mas... Para que trabalhar? Olha que é milho, para que isso? Deixa um milho aí. Que quem tiver, come, come. Mas o problema é que o senhor levar um escorregão aí, senhor. Que não é? Aí do jeito que está a boca. Eu falo isso, o cara fica... É o que? Às vezes o senhor se machuca por aí, aí... É rir, né? No jeito que está o tempo, leva um escorregão aí. Não. Eu não tenho medo de escorregão, não. Agora. Você vai ficar... De picada? É o correto. Mas tem coisa picada. É o correto. É o correto. O senhor já começa a fazer... Entra aí no canal do menino aí, olha. Já... Vai desaparecendo aí. Se eu fosse preguiçoso... Nós tínhamos aqui para isso. Aí chega a ter uma historinha. Se eu fosse preguiçoso... É... Não prestar, porque é preguiçoso. Mas é... Vai trabalhar, vagabundo. Não sei o quê, né? Vamos fazer assim com o senhor Leandro. Vamos abrir um canal para ele. É, dá certo aí mesmo. Não, porra. É, dá certo. Aí o senhor olha. Olha. Agora se eu fizer, não tem coisa. Chega a ter um vicezinho, olha. Não tem futuro não, né, Manjú? Olha. Viu, Júlinha? Boquei um roçado pequeno e aprantei de tudo para poder tratar. Agora o povo anda dizendo que eu sou um preguiçoso que não quero trabalhar. Porque o meu roçado é pequeno, né? Sou um preguiçoso que não quer trabalhar. Pra que botar roçado grande e aprantar de tudo e não poder tratar? Tem futuro, porra. Pra que andar desconfiado com tanto fiado sem poder pagar? Tá vendo? Olha, meu amigo, camarada, o cu. O Deus é muito, muito. Seu Deus não é nada. Meu roçado é pequenininho, mas dá pra tudo. Tá vendo? Aí tem futuro, porra. O mundo desse aqui que serve aí. Como é? Compositor, porra aí. Meus amigos, meus telespectadores. Eleandro Piá, que é único se aparecer outra pirataria. Isso daí tem história, tem raiz. É do destino, raiz. Beijo.